Vou sair Tá. Tá. Não. Ele correu praquela gau ali. Eu acho que a gau foi a dele. Ele vai pegar um set também. Vem pra cá então. Vem pra cá que eu falo que tá dando a volta aí pra... Que depois a gente sai. Se eu perder minha montaria, não acredito? Ele vai me bater. Acredito que esse cara não vai... Não vai deixar eu fazer assim, fácil desse jeito. Fala que acabamos vendo aí. Não. Tá na metade da vida? Tá vindo eles. Não, tá na metade da vida aí? Tá quase acabando, pô. Tá em 80%. Só que eu tô demorando muito porque o veneno acabou, tá ligado? Não vou usar veneno T8 nesse filho da puta. Tem que rejetar pra usar também. E se ele ficar roxo aqui não dá pra fazer não, tá ligado? Sabe solar esse bicho, velho? Pulei um, certo coletor não disse. Ah, então você sabe. Ficou uma semana já. 10 caixa de duro. 10 caixa de duro. 10 caixa Cadação. 10 caixa de duro. 10 caixa de duro. 10 caixa de duro. Tenta continuar a funcionado em e 2011. T Viennaían Foipininóゴ. O quê? Tenta continuar em e", lust Ó? 10 caixa de duro. 4k Vem com o cara de boizinho aqui Vai fazendo aí O cara coletando de boi T-feis Sem guilda sem nada? Não, foi EVV O nome da guilda do cara é Gangue do boi Tá escrito Onde a gente montou uma gangue? Monta aí Gangue do escomilão Matei, matei tibio Não vai esquecer essa porra né Olha até aí Trouxe diário para encher aí Eu tenho 3 Achei um diário já, que porra é essa? Nossa, eu trouxe 2 diárias, são merda 2 não, 3, isso aqui vai encher muito rápido Podia ser 6x1 ou 6x2 né 6x7 Quero entender a maldade e ele saiu, o cara não foi de bom Não precisa ficar na porta do bagulho para empurrar ele para cá Meteu o pé Tem uma porta assim, acho que O cara não conseguiu fazer Tem uma porta assim, acho que Achei 2 né Cadê a garota de barriga Doupou um tomo de bicho, acredita? Trollou, né? Trollou, né? Pensei que era um filhotão Jogo meio bugado O nego fala que não drova mais Vai que droga Matei mais de 10x2 Isso nunca droguei nada Os caras ficaram meia hora aqui Só pra não fazer o...